Música Veja o brilho dos teus olhos Quando você se aproxima Vem a luz do sol te iluminar Fico observando os campos Mares, vales e jardins Como é linda a natureza Teu amor pra mim Em um barco a vela eu vou te levar Mostrar a beleza lá do alto mar E ver o navio por nós dois passar É no rumo do vento, nas águas do mar E ver o navio por nós dois passar No rumo do vento, nas águas do mar Em um barco a vela eu vou te levar Mostrar a beleza lá do alto mar E ver o navio por nós dois passar É no rumo do vento, nas águas do mar E ver o navio por nós dois passar No mar Olha aí, olha aí, olha aí Música E aí Música